E no Insights e Soluções desta sexta-feira, conheceremos o recém-implantado Centro de Inovações da UTF-PR Campos de Pato Branco. Daremos destaque ao trabalho da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias da Universidade e também conheceremos o trabalho desenvolvido nos laboratórios multi-usuários. Conheça conosco, o programa estará imperdível. Até sexta, Conectados! Espero vocês!